Sonha contigo Por toda a vida Sonha contigo Meu amor, minha querida Viver pensando Em ti somente Viver, te amando Ser só teu Eternamente Esse é o meu Maior desejo Tomar tuas mãos Calar tua voz Um longo beijo E ter-te sempre Vem junto a mim Viver, te amando Ser só teu Até o fim Eu ontem Que a vida tornou-se Porque tive que acordar Se a vontade Que eu tinha Que eu tinha Eu tinha era ainda Dormir e sonhar Sonha Sonha Sonhei demais Mas era saudade Mas era saudade Saudade sim Das horas de amor Mesmo sonhar Sou só por maldade A triste flor A flor de uma saudade E ter-te amando Por que não Por que não para Me recordar Me recordar Que sentirei Esta noite Perpétua Para que meu bem Para que meu bem Não se afaste De mim Para que não Amanheça Tão somente Uma vez Amei na vida Tão somente Uma vez E nunca mais Uma vez Nada mais Em meus olhos Brilhou a esperança Esperança Que alegra o caminho Da cruel solidão Uma vez Nunca mais Se entrega A alma Com a doce Total Renunciação E quando Esse milagre Acontece Tudo é diferente A alegria E festa Que cantam Em meu coração Em meu coração Em meu coração Obrigado.